É sobre essa sinergia entre as duas marcas que eu e o Maurício estávamos conversando agora. Fazenda Conectada, Agricultura Digital e o Pioneirismo estão no DNA dessas duas marcas, não é Maurício? É isso mesmo, Penha. E pensar que esse ano a Case está completando 180 anos desde a fabricação da primeira máquina nos Estados Unidos. E desde o início o Pioneirismo está presente. Por exemplo, quando criamos a primeira retroescavadeira do mundo. Uma máquina que está em todo o canteiro de obras e também no agronegócio, com uma imensa variedade de aplicações. Ou quando a Case começou a levar suas máquinas para o campo e mostrar que lugar de máquina de construção também é no agronegócio. Trabalhando lado a lado com as máquinas agrícolas, garantindo produtividade. Mas Maurício, para falar em produtividade é obrigatório falar em conectividade. E essa é hoje a grande evolução da agricultura no campo. E a Case está à frente dessa transformação, desenvolvendo as mais eficientes soluções em agricultura digital. Concorda, Maurício? Concordo, Penha. Todas as nossas máquinas têm soluções em conectividade. E pensar que a gente está fazendo 180 anos. Imagina os próximos anos. Pois é, dá até para imaginar a evolução que teremos nos próximos anos. Mas enquanto isso, vamos mostrar um pouco de toda a inovação que trazemos nessa AgriShow. Porque o futuro a gente faz no presente. Afinal, a gente constrói o agro juntos. P Tchau, tchau.